Nem chuva, nem sol. O dia amanheceu nublado na cidade de Toledo neste domingo e foi favorável para os competidores da nona meia maratona Rotary Unimed. A largada aconteceu por volta das oito e meia da manhã e às dez e meia todos os trabalhos já haviam sido praticamente concluídos. O coordenador geral do evento, o médico Toral Takada, avalia a realização. Atenção da bicicleta, já tem alguns quilômetros aqui, viu? Pessoal da caminhada da saúde, tudo se atingindo, hein? Me gosta o braço direito e o esquerdo. Isso, daqui a pouco a companhia do corpo vai estar aquecendo vocês aqui em frente do palco. Ainda não. Acalma o coração de vocês. No total, foram mais de 3 mil participantes, entre competidores para atletas, que participaram da maratoninha, a maratona rústica, a meia maratona e a caminhada da saúde. Ainda não. E aí 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 E aí